E em Franco da Rocha, bem pertinho da capital paulista, a enchente tomou conta de toda a área central da cidade. Comércio, serviços públicos, escolas, transporte, tudo está paralisado. O repórter Emerson Ramos mostra como está a situação. Este é o rio Juquiri que corta a cidade de Franco da Rocha. Normalmente ele passa por baixo daquela ponte, mas na segunda-feira o rio transbordou. De lá para cá, a água só sobe e deixa boa parte da cidade alagada. Nesse ponto aqui do centro da cidade, não tem nenhum caminho para chegar, nenhuma rua, nenhuma avenida livre, tudo tomado pela água. Por isso, para ir mais perto, a gente vai usar este barco aqui. A gente não sabe exatamente qual a altura da água aqui, mas essa placa dá uma boa referência. Olha só, esta aqui é uma das ruas principais da cidade e olha só o ônibus ali. Com certeza o motorista foi surpreendido pela água, ficou no meio do caminho. Dá para ver que está cheio de água e a criançada até usando como brincadeira, se arriscando, usando como brincadeira este ônibus que ficou no meio do caminho. O ônibus parou ainda de madrugada. Pelas imagens feitas ao longo do dia, é possível ver claramente que o nível da água subiu. A água chegou ali na altura do painel do ônibus. Vamos chegar aqui, oi, por favor. É uma farmácia, né? Uma farmácia? Farmácia. O que vocês estão fazendo aqui agora? A gente está tentando salvar algo que está correndo risco de perder. Então a gente está tentando tirar as coisas de baixo, está jogando para o alto. É uma sensação estranha, né? Porque a gente, na verdade, está navegando no ponto mais importante da cidade. Tem Câmara Municipal, tem Fórum, Delegacia de Polícia aqui perto. É uma sensação estranha passar por aqui de barco. Aqui é a Câmara Municipal e fica claro que a cidade parou, né? A cidade parou com essa enchente, não tem nada funcionando. Nesse ponto aqui do centro, tudo fechado. Comércio fechado, os prédios públicos fechados, tudo parado. Vendo assim, até difícil de entender o que é isso aqui. Eu vou explicar. É o teto de um ponto de ônibus. Olha só, a água chegou quase aqui em cima. Aqui na porta da delegacia, os bombeiros ali com o barco, estão até tirando um pouco de água dentro do barco, porque eles não param. Nós estamos retirando as pessoas dos imóveis e verificando se tem alguém que precisa de ajuda. E para mostrar a profundidade, a gente vai fazer um teste. Pediu para o Eduardo fazer um teste com o Remo. Vamos ver aqui a profundidade. Olha aí. Afundou o Remo. Chegou no fundo aí, Eduardo? Chegou. Mais ou menos quanto? Na tua conta aí. 1,60m de água. 1,60m. A gente encontrou no meio do caminho aqui o Diego e o Marcos Alexandre. Explica para a gente desde quando que tem essa água toda aqui. Na madrugada, umas 3 horas da manhã, foi que fez tudo isso aqui totalmente parado. Não tem nada. Isso aqui para baixar, no mínimo, 3, 4 dias, igual foi da outra vez.